Fala galera linda do canal Rolo K7 Hoje vamos fazer um vídeo falando de um ator galã do cinema Que todos vocês gostam Porque ele faz filmes muito interessantes e filmes muito bonitos Vamos falar hoje do grande ator Richard Gere Então se você gosta desse conteúdo Já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho E lembrando que temos um grupo de discussão e cinema no Facebook Quem quiser participar é o primeiro link da descrição E bora para esse vídeo que está muito legal o conteúdo de hoje Vamos falar dos 6 filmes do Richard Gere E nada como começar com As Duas Faces de um Crime de 1996 Esse filme conta a história de um garoto que ele é acusado de um assassinato brutal Ele é acusado de assassinar com 78 facadas um acerbispo E ele está totalmente ferrado Porque ele foi pego e o sangue na roupa dele é o sangue do acerbispo Então nessa que entra o personagem de Richard Gere Que vai tentar defender esse cara E Richard Gere faz muito bem os papéis Quando são papéis de advogado Ele tem uma credibilidade imensa no terno ali E falando, proferindo as frases ali e os termos difíceis da advocacia Ele manda muito bem Então o Richard Gere é um cara excêntrico Não gosta de perder um caso Ele sempre é viciado em vencer Então ele pega esse caso, mesmo sendo muito difícil Porque ele quer os holofotes da mídia do lado dele E ele vai defender esse garoto E o tempo todo ele vai ser um cara incisivo Para tentar colher as informações corretas desse garoto Sobre esse assassinato E ele vai ser um baita advogado nesse filme É um papel que ele faz com credibilidade E o filme As Duas Faces de um Crime Ainda coloca em estreia Edward Norton Edward Norton está muito bem nesse filme Na estreia dele ele já consegue atingir uma indicação ao Oscar O cara já estreia de forma genial E ele faz o papel de um cara que tem ali um problema de personalidade E um problema mental E ao mesmo tempo tem que tentar provar sua inocência Então é um papel muito difícil de se fazer E ele faz esse papel aí com maestria E ganha uma indicação para o Oscar logo na sua estreia Então por esses motivos Esse filme As Duas Faces de um Crime É um filme sensacional que deve ser visto E é claro que não poderia faltar o filme Uma Linda Mulher Outra coisa que Richard Gere faz muito bem É papel de caras ricaços Ele tem aquela pinta de galã Seu cabelo grisalho Então ele faz muito bem esse tipo de papel E no Uma Linda Mulher não é diferente Uma Linda Mulher é um filme um pouco mais clássico de 1990 E quem está por trás das câmeras É Gary Marshall fazendo uma direção sublime O filme conta a história de um cara rico que pede informação a uma prostituta E depois decide pagar ela como uma acompanhante Para ir com ele em alguns eventos Então ela é muito bonita Ele começa a produzir ela, colocar ela com outras roupas E ela começa a ser uma acompanhante de luxo dele ali Em alguns eventos que ele faz E isso vai fazer com que os dois comecem a ter uma relação Que vai além dessa relação profissional A mulher que dá a vida a Vivian Essa personagem é muito marcante É Julia Roberts Fizemos aqui os 5 melhores filmes de Julia Roberts Vai aparecer aí nos cards E Julia Roberts faz um papel realmente incrível Ela está apaixonante como sempre Mas ela faz um papel de uma pessoa que às vezes é esperta Às vezes é um pouco destrembelhada, imatura E às vezes também ela mostra muitas vezes Que ela também se magoa fácil Ela também tem a sua fragilidade Apesar de ser alguém muito forte e esperta Quando se trata de negócios Então a personagem dela tem várias facetas E ela interpreta muito bem isso Richard Gere faz realmente um papel que ele gosta de fazer Que é um cara que sempre tem que ter credibilidade ali Então como ele faz bem advogados Ele também faz bem o cara ricaço E ele vai se apaixonando E vai ficando meio bobão também depois E o Richard Gere conduz muito bem esse personagem E fica marcado na história dele E marcado como um dos maiores clássicos dos anos 90 O filme Uma Linda Mulher E no filme Uma Linda Mulher O Richard Gere ainda é o cara que toca piano numa cena Ele toca o piano de verdade E ele ainda é compositor dessa música que ele mesmo interpreta Então por esse leque de técnicas utilizadas por Richard Gere Ele está na segunda posição com esse filme E na primeira posição acho que vamos falar De um dos filmes mais carinhosos da história do cinema Antes de falar lá é um filme que retrata a amizade entre o homem e o animal Em específico o cachorro Vocês já sabem que estamos falando de sempre ao seu lado Sempre ao seu lado é um filme magistral No caso dessa vez o Richard Gere Ele é um cara que ele sai para trabalhar todos os dias Ele é um professor universitário E ele faz o caminho que ele sempre passa por uma estação de trem E nessa estação ele encontra um cachorro Que ele fica muito apaixonado por esse cachorro E acaba levando esse cachorro para casa Mesmo contrariando sua esposa E esse cachorro cria um laço de amizade com ele Que é muito fraternal Um laço de amizade muito forte E eles começam a ir juntos trabalhar O cachorro acompanha ele todos os dias quando ele vai trabalhar E volta no horário praticamente que ele está voltando do trabalho O cachorro meio que tem um senso de cronologia ali E consegue voltar no horário certo E pegar ele voltando do trabalho E sempre acompanhar ele até que algo muda a vida dos dois E realmente é um filme muito interessante É um filme baseado em fatos reais E é um filme que se fala muito de carinho, de fraternidade E realmente realça o que dizem do cachorro ser o melhor amigo do homem É um filme que está em todas as plataformas de streaming E é um filme do Richard Gere que se torna muito conhecido Porque tem todo aquele senso apelativo Quando não é crianças É animais que usam para fazer um drama bem apelativo Um drama que você vai chorar Então pegue o seu lencinho Para assistir sempre ao seu lado Que é um filme realmente muito bonito De história simples Mas de história bem comovente E marcante E é por isso que está na primeira posição Como o melhor filme na carreira de Richard Gere Se você gostou desse vídeo Deixe seu like, ative o sininho E até o próximo vídeo galera Valeu!